Eu que falei nem pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar O coração na mão como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atrai os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante Sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana E eu que falei sem pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar O coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero, eu fui sincero Teus lábios são labirintos Que atrai os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante Sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana Ah, 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 ah Ah, 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 ah Teus lábios são labirintos Que atrai os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante Sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Boa noite, estamos começando mais um Pauta Livre Programa pela TV Câmara Erechim Sempre trazendo muita informação, cultura, esporte e lazer de Erechim E no programa de hoje nós recebemos os integrantes do projeto Latitude e 27 Que vão falar um pouco da história dos projetos E desse novo projeto Um projeto paralelo dos guris que já estavam no meio da música Mas que seguem e trilham agora um novo caminho nas suas vidas musicais Gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso Pauta Livre de hoje Daniel, aonde que a gente chega nessa coordenada Latitude e 27 Que é o nome do projeto? Boa noite Boa noite, Thiago Muito obrigado pelo convite para participar do programa Latitude e 27 chega em Getúlio Vargas, estação Que é onde a gente... é nosso quartel general Ali que começou o nosso projeto A gente toca junto Há algum tempo já, na velha Jack E aí a gente começou a fazer... eu comecei a fazer voz e violão E o Patrick começou a fazer parte disso Era Dani e Beto tocando na noite e o Patrick começou a fazer parte Até que a gente resolveu, vamos fazer juntos E aí a gente começou a tocar como dupla Mas aí fica essa coisa dupla, Dani e Beto e Patrick e Mormon E aí não era para ser uma dupla e vamos botar um nome no projeto Aí o Patrick sugeriu alguma coisa com Latitude Não lembro qual era Latitude e alguma coisa Aí eu tive a ideia e pensei Vamos procurar qual é a Latitude certa E aí 27 é lá onde encontra a gente Na verdade Latitude menos 27 Porque está abaixo da linha do Equador Mas para tirar a negatividade Vamos deixar positivo Latitude 27 Gostaria então, Dani, que vocês se apresentassem para o nosso telespectador Para eles conhecerem um pouco mais de vocês Sou o Daniel Beto Toco violão e sou vocalista Tenho a banda Velho Jack, como eu já disse Sou também jornalista E assessor de imprensa, é o meu trabalho Tem que ter um trabalho ainda, né? Lógico E estou aqui agora Você é natural de Erechim? Sou natural de Esteio Esteio Patrick, se apresenta para o nosso telespectador Muito boa noite Meu nome é Patrick Borgman Eu sou natural de estação No projeto Latitude 27 Eu toco violão e gaita do boca Além do Latitude, você participa da Velho Jack também? Isso, justamente Na Velho Jack eu atuo como guitarrista Dani, há quanto tempo surgiu a ideia desse projeto? Vocês têm agora poucos meses ainda, né? É, na verdade Como o Latitude 27, na verdade Tem um tempo um pouco menos A gente começou a fazer esse projeto que é acústico Com algumas coisas de percussão Uma coisa diferente E tem cinco meses Foi o primeiro show que a gente fez junto Que começou essa história toda Então é bem recente, né? Então são cinco meses Eu acho que fecho agora Não sei qual o dia Mas são cinco meses que está fazendo agora É um bebê ainda nesse projeto Está começando Nós começamos o nosso programa de hoje Com vocês fazendo uma interpretação Da música Refrão de um Bolero Do Engenheiros do Havaí Eu gostaria de saber se talvez Ele seja uma principal influência desse projeto Não sei se é principal, talvez Mas com certeza é uma das mais importantes Até pelo uso da gaita de boca No Pocah Vogal que o Humberto tem Eles usam bastante esses elementos Que são dois Então fecha bastante com o que a gente tem da ideia Então é uma das bandas que mais influencia Com certeza Mas são muitas coisas que vêm atrás Várias influências diferentes Que agregam nesse nosso novo repertório Até porque a gente é em dois Então é uma coisa que é diferente da banda Cada um tem que dar um pouco mais de si, né? Porque uma banda dá para dividir mais as tarefas Como é só em dois É aquela história do quem sabe faz ouvir Todo músico tem aí suas bandas preferidas Eu gostaria de saber qual que é as suas maiores influências Pra mim a principal influência que me fez estar aqui hoje E tocar é Guns N' Roses Foi a banda que lá eu tinha 10 anos Que eu ouvi, meu Deus, eu tenho que fazer isso É isso que eu quero fazer da minha vida Foi a principal de todos E aí nisso fica Guns N' Roses E aí nisso fica Guns N' Roses E aí nisso fica Guns N' Roses Metallica, Nirvana, Pure Jam E claro daí Engenheiros do Havaí Legião Urbana, Raul Seixas Que são essa coisa nacional para lamas do sucesso Rock nacional bem forte Mas é basicamente no rock assim E aí a gente vai para várias coisas Para o metal Para as coisas que a gente sempre curtiu Desde a adolescência E que fazem parte das várias bandas que a gente já fez Tocando vários estilos Então é difícil já Hoje quando o cara vai amadurecendo Tu vai começando a deixar de ser preconceitos Com alguns estilos musicais que não curtia antes Então já vira uma bola gigante assim De influências que se perdem E acabam virando o que a gente faz no nosso som Feliz com a volta do Guns agora? Muito, muito ansioso É o que eu esperava a vida inteira Ele na verdade não parou, mas não era o Guns aquilo Que o Axl fez com os músicos dele Estou ansioso e que venha para o Brasil Que aí eu não perco Ou para Argentina, Chile, pelo menos Seja perto para a gente conseguir assistir Patrick, o que não pode faltar na tua playlist? Qual que é as tuas influências? Eu tenho uma grande influência De Purple Nirvana Led Zeppelin Deixa eu ver o que mais Stone Temple Pilots De Nacional Tem Engenheiros Tem Raul Internacional Gosto também bastante Bob Dylan Enfim, eu tenho bastante Influência também Numa área assim Do country rock Folk, sabe? Alguma coisa meio Progressiva também Pink Floyd É uma banda que influencia bastante Que não pode faltar no nosso repertório Eu acho que seria a Pink Floyd O clássico do rock influencia todo mundo Não adianta Não adianta, a gente não foge dessa Pegou a gente de jeito há muito tempo atrás E não tem como largar Infelizmente só tem ficado cada vez mais coisas do passado Novidades são poucas que a gente citou aqui Praticamente só banda velha Tipo, não é que a gente não gosta de nada novo Mas não tem como comparar Então ainda não bateu aquela coisa com as novidades A gente até toca coisa nova Mas influência é sempre lá atrás E agora a gente está chegando num limite Que essas influências começaram a desaparecer Por exemplo, o Leme agora faleceu Scott Whelan, o Júlter Masson, o David Boy Está perdendo e não está ganhando Essa é a grande preocupação E talvez quando terminar essas influências O que a nova geração vai usar como influência? São poucos que estão sobrando É preocupante também Claro, a música que eles fizeram A história que eles criaram é eterna Mas a gente vai ficar só no passado Parece que sim Cadê a novidade? Nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco Do Pauta Livre de hoje Conversando com os guris que estão aí Com o projeto Latitude 27 Fazendo uma homenagem ao camaleão do rock Que era mais conhecido o David Boy Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos com mais Pauta Livre Música 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 Long time ago You know Not me We never Lost control You face You face With men who saw the worm Música I lost the sharks' hands Made my way become I searched the forest lands For years and years I roam We gazed up faceless stairs We walked a million years Before you die alone A long, long time ago Música You know Not me We never Lost control You face You face With men who saw the worm Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ligue 190, Diga Não à Pixação, uma campanha à Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz de um túnel dos desesperados, há um carro de porto pra quem precisa chegar. E eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta eu poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. E eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Oh, oh Uma noite longa, uma vida curta, mas já não vai demorar. Uma noite longa, por uma vida curta, mas já não me importa, basta eu poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. E eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. E eu tô na lanterna dos afogados, eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Retornamos com o nosso Pauta Livre dessa noite, recebendo os autores do projeto Latitude 27, Daniel Beto e Patrick Borgman, contando um pouquinho desse projeto que está iniciando, mas que tem tudo pra ser um sucesso. Nós iniciamos agora o segundo bloco com a música do Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados, com uma adaptação, um arranjo um pouco diferente que vocês mesmos criaram. Queria saber, vocês têm, compõem, como que tá a composição do projeto? Sim, a gente compõe, na verdade eu sempre gostei de compor, todo mundo que tem banda, eu acho que no fundo gosta de ter a sua própria música, mas aí, pelas bandas que eu tive, eu tive banda de metal, banda de hard rock, que era um negócio mais pesado, que fugiu um pouco do meu estilo de compor, que é nessa vibe mais acústica, mais engenheiros da Havaí, essas influências mais de boa, vou falar assim. Então agora esse projeto possibilita que a gente consiga trabalhar essas músicas, porque é diferente, a gente tocando aí C-D-C, tocando Guns, tocando Metallica, aí tu vai botar uma música própria que foge totalmente, então acabava não rolando nunca. Então a gente compõe sim e tem bastante coisa pra sair aí, nova. Voltando 15 anos atrás, Dani, quando que você decidiu entrar pra música que você falou, não, eu quero fazer música? Na verdade tinha 11 anos, foi mais tempo, foi quando eu ouvi Guns N' Roses pela primeira vez. Eu ouvia rock nacional, ouvia legenda urbana, que era uma coisa que eu já gostava, mas aí eu ouvi uns 10 pra 11 anos que eu ouvi Guns N' Roses, Don't Cry era música, nunca vou esquecer, foi o momento que eu parei e disse, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo. Era de ser uma estrela do rock. É, podia ser nem tanto, nem era tanta a opção, eu queria fazer isso, eu quero ser esse cara aí. Aí eu comecei, e fui atrás do primeiro violão, comecei a fazer aulas, fiz algumas aulas de violão e desisti, porque não conseguia tocar música, e aquela coisa ansiosa do adolescente, que eu quero sair tocando já, não quero aprender, não quero fazer as notas, eu quero tocar música. E aí depois peguei sozinho, comecei a tocar e a partir daí não parei mais. Patrick, quando que você decidiu, eu quero ser músico? Onde? Eu, na verdade, eu comecei assim meio que na obrigação, sabe? Eu tenho muitos músicos na família, aí como eu era um adolescente que sempre deu problema, todo mundo, ah, vai, tu quer jogar futebol ou tu vai virar músico, como faz o coadinho do futsal, vai virar músico, ou vai fazer aula de música. Daí eu pensei bem, sempre fui perna de pau, né? Acabei caindo nisso. Essa influência da família com famílios músicos ajuda ou atrapalha? Olha, só tem ajudar, né? Isso é uma coisa que conta muito. Sempre tem algum que vai dar uma dica, vai ajudar, né? Por mais que tu faça aula com outra pessoa, né? Sempre vai ter algum familiar que é músico que vai te dar um toque, não só familiar, mas algum amigo, pra estudar junto com ele, né? Pra te pegar alguma coisa diferente. Bom, a gente não tem como não comentar sobre meio musical, né? A rede social sempre gera discussão entre gênero, um gosta de um tipo, outro gosta do outro. Teve até um músico, que eu não me lembro agora, que falou que existem dois tipos de música, música boa e música ruim. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês pensam sobre essas discussões e como é que vocês avaliam o mercado musical hoje? Essa frase é muito verdadeira, mas a gente só chega nela depois de muito tempo. Eu tive banda de metal e era cabeludo e aí era só aquilo que era bom e o resto não prestava. E a gente vai passando por essas fases que aquilo que a gente gosta é bom, o que a gente não gosta não presta. Mas aí depois tu vai aprendendo, tu vai amadurecendo, tu vai sabendo que tem espaço pra todos. Hoje a gente vê o sertanejo bombando muito, porque eles se organizaram, eles se ajudam, eles trabalham em favor do sertanejo. Virou mais do que nunca um negócio e que funciona. Mas espaço tem pra todos. A gente tá achando nosso espaço, tá tocando bastante, são cinco meses, eu não sei quantos shows foram, mas foi bastante show. A gente não parou quase nenhuma semana livre nesses cinco meses. Teve uma semana de folga ainda. Toda semana tem show. Então é porque tem espaço. É só parar de brigar tanto, eu acho, com aquele que já tem o espaço dele e tentar achar o teu. por teu mérito e não desmerecendo o outro. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então eu tô tranquilo com o meu espaço. Claro, a gente sempre quer um pouco mais de espaço. Mas vocês deram espaço pra nós aqui. É porque existe espaço. Os lugares que a gente tá tocando estão dando espaço pra nós. Então tem espaço, sim, pra todo mundo. Talvez aí um dos segredos do sertanejo, como você mencionou, é a parceria entre eles. Exato. Se você pegar uma dupla de sucesso, sertanejo, e que grava um DVD deles, eles têm umas duas ou três duplas convidadas. Que a partir daquele momento que foram convidadas, estão na mídia. Começam a aparecer mais e vão gravar o DVD deles e vão convidar outras duplas. E assim todo mundo sobe junto. No rock sempre teve muita disputa. Eu vejo as bandas aqui da região, mesmo sendo amigos, sempre tinha aquela cutucada no outro. E não se ajudavam de verdade, sabe? E ainda não tem muito disso. Deveria ter muito mais. Em vez de ajudar, o pessoal puxa o tapete do outro. Por isso que não evolui. Latitude 27 tá começando agora, né? Mas eu queria saber se já a gente pode dar alguma ideia de projetos futuros, CD, composição, clipe. CD eu não sei se vale a pena hoje. É muito difícil vender um CD. As bandas grandes não vendem mais CD. Eles ganham dinheiro no show. E a internet tá aí pra espalhar a tua música. Mas sim, tá trabalhando com uma agência de Etúlio, agência de vocês, do Jeve e do Jim, que eles fazem a nossa divulgação, nossas artes, foto. E estão produzindo já o nosso primeiro clipe, que em breve deve sair, pra composição nossa. E então vai ter bastante novidade aí. É só o começo, né? E então vai vir bastante coisa boa aí. Bom, a gente tá encerrando a nossa entrevista com os guris do projeto Latitude 27. Dani e Patrick, eu queria deixar esse espaço pra vocês deixarem contatos. canal oficial no YouTube, página no Facebook, onde é que o pessoal encontra vocês e o projeto Latitude 27. Tá lá, facebook.com.br latitude27, tudo junto. Por extenso. É extenso, não é numeral. Sem o número, é por extenso. E aí tem lá, vai ter vídeos, vai ter fotos, vai ter nossos telefones de contato, e-mail. Tá saindo site também logo. Mas o Facebook hoje é a ferramenta mais completa, eu acho, pra contratar, pra procurar referências. Tá tudo lá bem fácil, assim, tem o nosso link do YouTube tá lá também. É bem fácil encontrar, gente. Latitude 27. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa Pauta Livre. A gente vai encerrando o nosso Pauta Livre de hoje, com os guris do Latitude 27, um projeto que ainda está no início, tá engatinhando ainda. A gente sabe que o meio musical é muito complicado, mas tem tudo pra dar certo. A gente volta no próximo programa. Você acompanha a programação da TV Câmara todas as noites, a partir das 21 horas, no canal 16 da NET, ou no nosso canal oficial do YouTube, TV Câmara Erechim. Boa noite e até o próximo Pauta Livre. Boa noite e até o próximo Pai. 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 A CIDADE NO BRASIL